Com sete livros diferentes e cinco revistas variadas Devem ser formados pacotes com quatro livros e três revistas E três revistas. Quantas possibilidades? Sendo sincero, Renato, a ideia de pacotes seria uma ideia de grupos, né? Não é pessoas, mas é um objeto, né? Um grupo de... Uma equipe, vamos dizer assim. De alguma coisa. Uma comissão mesmo. Só que no caso aqui ele está falando de livros e revistas. Exatamente. Mas você fazendo uma analogia seria como se fosse um grupo de pessoas. E se você quer formar grupos e comissões, o problema é de quê? Fala para ele. Combinação. Porque a ordem não importa. Exatamente. Deixa eu fazer a divisória logo para a gente meter bronca. Mas olha só. Combinação, né, Marcão? Você pode fazer com a forma, mas nós já falamos para vocês... Em outros carnavais. Estamos mostrando que no método do MPP, a análise combinatória é sem forma. Correto? A não ser que tem banca que obriga, né? Porque bota os números grandes. Tipo assim, é bom você saber... Mas é bom você saber a fórmula, né? Numa questão de você ter ali, né? Deixar quietinho aquilo ali. Porque às vezes a questão, ela deixa lá, ela coloca o resultado na fórmula. É, mas quem faz isso aí, Enem, CESP, as outras pessoas não costumam fazer, não. Se fizerem na tua prova da UPNET, cara, vai reforçar a tua ferro. Tu tá muito fraco. A gente não vai. Sempre é direto o resultado. Mas o que a gente quer dizer aqui, pessoal, em outras palavras, que não é necessária a fórmula para você achar o resultado das combinações. Não precisa. É isso que a gente tá querendo dizer pra você. Exatamente. Correto? Exatamente. Então, vamos fazer aquele treino com eles, Renato? Vamos que vamos. Antes, vamos te ensinar como nós fazemos combinação no método NPP, tá ligado? Pra não ter gritaria lá na frente. Com a gente. Dois exemploszinhos aqui de prática. Só pra matar rapidinho e vamos cair. Sempre do maior pro menor. Qual é a ideia? Combinação de cinco pra dois. Fala pra eles aí, Renato. Cinco, abre dois. Dois números. Dois números, exatamente. Aí você vai pegar o cinco e quem tá antes dele, o quatro. Vai lá, mano. Sempre na ordem decrescente. Então, combinação de cinco pra dois. Cinco abre dois. Então, em cima fica cinco vezes quatro. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial. Que é dois vezes um. Aí o Renato vai finalizar aí a quatro. Vamos lá? Aí fica quatro com dois dá dois. Cinco vezes dois dá dez. Beleza. Ah, Tim Marcos, eu não entendi muito bem. Eu sou aluno novo, MPP. Beleza. Então, tem mais um exemplo aqui pra você seguir. Com três fica mais fácil pra entender, né, Marcão? Agora vai seguir, lógico. Combinação de sete pra três. Sete abre quanto? Sete abre três. Você pega o sete e vem descendo. Sete, seis, cinco. Faz na mão que tu não erra. Sete abre três. Sete, seis, cinco. Vai lá. Sete abre três. Sete. Vezes seis. Vezes cinco. Abre o três, divide por três. Três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Morreu. Vai passar o facão ali, ó. Três vezes dois, ó. Sete vezes cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Morreu. Maravilha. Também. Ah, essa é a resposta. Calma, a gente nem resolveu ainda. Com esses dois exemplos, né, já evitamos a gritaria. Porque agora você já tá ligado no método. Agora vamos resolver a questão. Vamos lá. Chama aí a divisória. Já mete em trocar. Pra não ficar torto, senão você reclama. Renato reclama ainda. Eu tenho. Ele me liga comigo. Os toques. Aí, pessoal. Qual é a jogada? Você vai olhar a pergunta. Já indo agora pra questão. Né? Eu quero formar um pacote com quatro livros. Aí você vai fazer a perguntinha. Quatro livros de quantos? De sete. Então vai ser combinação de quantos, Renato? Combinação de sete pra quatro. E... O que que significa esse erno? Vezes. Sempre que aparecer o E na análise combinatória, na probabilidade, você multiplica. E... Vezes. Três revistas. Três revistas de quantos? Cinco. Combinação de cinco para três. Show? Para três. Agora é só correr pro abraço. Como é que fica? Vamos lá. Vou fazer aqui o sete pra quatro. O Renato vai fazer lá o cinco pra três. Combinação de sete pra quatro. Pra não sujar ali. Sete abre quatro. Quatro. Como é que vai ficar? Já fala aí na tua casa, né? Sete, seis, cinco, quatro, né? Sete abre quatro. Sete, seis, cinco, quatro. Abriu quatro, divide por quatro. Quatro fatorial. Quatro, três, dois, um. Só que aqui a gente vai te provar uma coisa muito legal. Eu vou te dar poderes. Vamos te dar poderes. Poderes, Renato. Não conta não, não conta não. Vamos fazer aqui a conta que vai acontecer uma coisa bem legal aqui. Renato já sentiu a maldade. Ficou até arrepiado. Tomando aqui, ó. Ele ficou até arrepiado. O PP. Vamos lá. Olha que legal, pessoal. A gente vai te provar uma outra coisa. Facão aqui, Renato. Mete branca aí na conta, Renato. Três, dois. Se não, eu tô tão emocionado que eu posso errar na conta. Quatro com quatro, vai embora. Quanto é sete vezes cinco? Trinta e cinco. Ih, aconteceu alguma coisa legal aí. Deu a mesma coisa. Por que que deu a mesma coisa, hein? Aí que entra o MPP salvando tua vida, não é? Exatamente. Pessoal, complementares são sempre iguais. É. Mas o que são complementares, Marcão? Aqui, ó. Sete pra completar. Perdão. Três pra completar sete. Quatro. Quatro pra completar sete. Três. Ou seja, você sempre vai olhar a diferença entre os números e ver o que é menor. Sete abre quatro. Pô, tô abrindo muito. Sete menos quatro dá três. Sete abre três. Dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa. Por quê? Pensa comigo, pessoal. É mais fácil você abrir quatro ou abrir três? Três. Exatamente. É menos, menos, corta. Exatamente. Então, pessoal, complementares são o quê? Iguais. Quero que só olhar a diferença. Aqui, ó. Combinação de cinco pra três. Olha lá. Cinco abre três. Vou dar uma olhada na diferença. Quanto é cinco menos três, gente? Dois. Opa. Dá a mesma coisa. Então, significa que combinação de cinco pra três é a mesma coisa de cinco pra dois. Não vou nem fazer a conta. Não vou nem fazer a conta. Dez. Acabou. Cinco abre dois. Daí, o resultado vai ficar. Quanto é a combinação de sete pra quatro? Trinta e cinco. Cinco. Cinco pra três? Dez. Quanto é que dá essa parada? Trezentos e cinquenta. Acabou a barbara. Letra C. De combinação, né? Ah, Marcos. Fiquei com dúvida que essa coisinha de complementar. Vou te dar mais um exemplo aqui. Eu sinto isso, Renato. É o cheirinho. O cheirinho da dúvida. Ó, pra acabar, ó. Combinação de nove pra sete, ó. Aí você tem que ter, você tem que sentir o cheiro do mal. O ar nove pra sete quase acaba os dedos. Porra, o danado vai abrir muito, né? O danado. Vai abrir muito. Por nove. Nove pra sete. O que que tu vai fazer mal? Vai complementar. É só olhar a diferença. Complementar é a diferença. Nove menos sete. Aí você faz a perguntinha em casa, hein? É mais fácil abrir sete ou abrir dois? Abra sempre pouquinho, tá? Então, nove abre dois. Vai ficar nove vezes oito. Sobre dois fatorial, que é dois vezes um, né? Acabou. Facão, oito com dois dá quatro. Trinta e seis. Trinta e seis. Morreu. Então, se você abrir sete, vai ser a mesma coisa de você abrir dois. E no final vai chegar a trinta e seis. Só tem que ver o que é mais rápido pra você. O que você quer, tá legal?